Olá amigos e amigas, aqui é o cantor Caetano Noronha Agora eu vou apresentar pra vocês uma música da minha autoria Essa música que eu fiz quando eu tinha 16 anos de idade E só foi apresentada em público uma vez No estúdio, na presença dos meus colegas músicos Henrique, baterista, Jorge Gama, tecladista, Jorge Gonfim, contrabaixista E eu tinha então 15 anos de idade A música chama-se Sonho de Amor Espero que vocês curtam e gostem e compartilhem pelas mídias sociais, tá bom? Se os olhos verdes como o mar Sua pele clara ao ar E toda a natureza que reluz Na voz que canta do seu coração Quero estar Nas ondas do teu pensamento Quero sentir O perfume do seu corpo me seduz Nos seus braços encontra amor e emoção Mas sem você meu mundo é só de solidão Mas sem você meu mundo é só de solidão O vento sopra Por entre lindas flores Por entre lindas flores Quero estar Quero estar Quero estar Quero estar Nas ondas do teu pensamento Quero sentir O perfume do teu corpo me seduz Nos seus braços Nos seus braços Nos seus braços encontra amor e emoção Mas sem você meu mundo é só de solidão Mas sem você meu mundo é só de solidão Mas sem você meu mundo é só de solidão Mas sem você meu mundo é só de solidão Sonho de amor Autoria de Newton Noronha de Santos Nome artístico Caetano Noronha Abraços